E agora vamos conhecer aqui um catamarã de 60 pés. Essa novidade, né? Tipo de embarcação que está chegando com força cada vez mais. Já temos alguns estaleiros fabricando catamarã aí no Brasil. E esse, um catamarã de 60 pés, já aqui na polpa. Olha só o grande espaço que ele tem, né? Esse catamarã aqui é fabricado em Taiwan. Olha só, aqui a gente já tem um barzinho, né? Na polpa, com uma mesa, um bom solário. E vamos lá. Vamos entrar aqui para conhecer esse tipo de embarcação, né? Olha só a diferença que a gente encontra no espaço, né? Essa diferença que a gente quer sempre mostrar para vocês, né? Aqui, já saindo da polpa aqui, entrando na sala da embarcação, a gente já tem um espaço aqui para um escritório, um barzinho, um TV. E olha como eles utilizam o espaço aqui do bar. Um bar já com fogão, com uma pia, geladeira, tudo aqui à mão nesse espaço da embarcação. Já no salão, né? Da embarcação. E aqui nesse espaço também temos um bom sofá, um espaço para relaxar, tomando um drink aqui e curtindo o visual. Vamos descer aqui. Ele tem duas descidas, uma ali e outra aqui. E a gente vai descer primeiro nessa para conhecer a parte de baixo dessa embarcação. Como ele é um catamarã, né? Então ele tem as duas quilhas. Em cada quilha existem os quartos, banheiros, compartimentos. Nessa de cá, a gente tem um quarto de solteiro e um banheiro aqui, né? Então, para acomodação, pernoite para duas pessoas nesse cômodo, nessa quilha. E saindo aqui do salão, a gente tem já uma suíte aqui na frente, ó. Valeu, uma boa suíte com detalhe, né? Olha o visual que eles têm aqui da suíte, ó. Então aqui tu tem... Tá deitado, tá curtindo a noite, as estrelas. Imagina isso aqui com o céu estrelado, que coisa linda. É impressionante o que a gente vê, assim, a riqueza dos detalhes, né? Olha o corrimão aqui, feito com madeira, com inox. Tudo de primeiríssima qualidade. O acabamento da embarcação é o primor, né? Que eles zelam aí para ter um produto totalmente diferenciado, né? Os degrages ficados bem, ó. Com o antiderrapante, mas tu nem vê. Tá aqui na madeira o antiderrapante, né? Pra segurança. Então um barco, todos eles, as portas travadas, trancadas, pra quando a embarcação estiver navegando. E olha aí. Vem cá ver. Vem cá ver o banheiro aqui, ó. Olha o chuveiro, que lindo. O espaço que tem, tudo bem arejado, né? E aí, tu pensa que vai vir pro banheiro surfar. Parece uma prancha de surf isso aqui. Nada, é um banheiro cheio de frescura mesmo, com um modelo de uma, design de uma prancha. E tudo bem sofisticado, tudo da melhor qualidade. E aqui do outro lado da embarcação, né? Como a gente falou, duas quilhas. Vamos conhecer a outra parte que tem mais cômodos aqui embaixo. Mas olha só, aqui já descendo a escada. Olha que legal aqui, ó. Parece que é uma parede sem nada. Tu aperta o armário aqui, olha só. A máquina de lavar. Já tá aqui bem no corredor da embarcação, né? Aqui vamos baixar um pouquinho a cabeça, que aqui é um pouquinho menor. Dá pras crianças, né? Mas tem aí, ó. Mais duas camas. Um quartinho aqui pra descansar com televisão e tal. E aqui mais uma grande suíte na parte dessa aqui. Um banheiro social bem no meio do corredor. E aqui vocês podem chegar, podem vir aqui, porque olha só. Aqui dá pra descansar, vendo uma televisão, vendo o mar lá fora. Curtir também um pouquinho e descansar, né, amigo? Que faz parte, faz parte desse mundo, né? Vir e relaxar. Então uma embarcação é isso. Curtir com os amigos, curtir com a família. Mas, claro, descansar, relaxar, sair desse estresse diário que a gente vive. Mas não acabou. Tem a parte de cima aqui da embarcação. Vamos lá. E aqui chegamos ao fly do catamarã. Com, claro, todo fly aí que... Fly bom que se preze tem o seu bar, né? Tem a sua estrutura de bar aqui, ó. Engraçado, esse é aberto, só que o material que a gente já mostrou algumas vezes no programa, isso aqui é tudo acrílico. Então quer dizer, também dá pra te fechar todo esse ambiente. E eles, aproveitando isso, já colocaram aqui, ó, um ar-condicionado. Então esse ambiente também climatizado. E o brinquedinho maior, o painel de comando, com toda a tecnologia a bordo, né? E legal, com um solariozinho aqui, pra também ir apreciando a navegação da embarcação. Mais uma mesa, pra se juntar aos amigos. E aqui na parte traseira, um outro brinquedinho a bordo, né? Dá pra botar um bote, um jet ski, tudo aqui em cima. Ah, mas como é que... Vocês vão perguntar, mas Mané, como é que tira esse bote daí de cima? Olha só, vem aqui ver, ó. Ele já vem com um guincho a bordo, que pega o bote, leva até lá embaixo e põe na água. Então, tudo já bem pensado, local, tudo bem articulado, pra te poder trazer um bote, um barco mais ou menos desse tamanho também, jet ski, os seus brinquedos pra cima da embarcação, pra sair pra navegar. E aqui na proa da embarcação, mais um solario. E olha o espaço disso, pessoal. Olha só o que o catamarã tem de espaço. Tem um corredor aqui pra andar, né? E cheio de compartimento. Aqui, compartimento onde fica a âncora, né? Ó, pra guardar vara de pesca, pra guardar os acessórios. Tudo aqui embaixo, ó. Aqui na frente, bem organizado, aqui na frente da embarcação. Isso aqui tu fecha, ó. Ó, fecha aqui. Trava. Fechou. Dá pra botar mais um colchão aqui e ficar curtinho. Modelos de embarcação que estão expostos aqui e a gente mostrando com exclusividade pra vocês. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri